Bem-vindo você, que está aqui com a gente nas aulas de gramática espanhola. Eu sou o professor Franklin Lobato e nós estamos falando sobre conjunções. Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre conjunções de oposição. Então, em português, nós teríamos mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Em espanhol, nós temos, pero, sin embargo, no obstante, mas, em pero, aunque, contudo, em cambio, mientras que, sino. Me gusta esta chica, pero é muito enfadada. Eu gosto dessa menina, mas ela é muito apurrecida. Me gusta viajar em avião, sin embargo, tengo miedo. Eu gosto de viajar de avião, mas, sin embargo, eu tenho medo. Me gusta viajar em avião, no obstante, tengo miedo. Me gosto de viajar de avião, mas, contudo, todavia, eu tenho medo. Repare que o aunque aqui tem sentido de embora, em português. Repare que o aunque, ele representa o embora em português. Me vou viajar de avião, embora tenha medo. E o aunque puxa o verbo para o subjuntivo. Então, veja. Me voy a viajar em avião, aunque tenga miedo. Quando eu digo que yo tenga, eu estou conjugando o verbo no presente do subjuntivo em espanhol. Então, professor, quer dizer que quando eu usar uma dessas conjunções, eu tenho que ter muito cuidado para conjugar o verbo corretamente. Porque o aunque aqui, ele vai trazer a conjugação do verbo para o presente do subjuntivo. Com todo, tenga miedo de viajar em avião, me voy. Mesmo tendo medo de viajar de avião, vou. Eu planeo viajar para Madrid, em cambio, me voy a passar alguns dias em Albufeira. Então, são palavras, são conjunções, que dão ideia de oposição. Então, me voy a casa de Pablo, mientras que sea um nombre muy rude, muy enfadado, muy nervioso. Vou a casa do Pablo, mesmo considerando que ele é um homem muito nervoso, muito aborrecido. São palavras que têm ideia de oposição. Muito bem. Concessão. Para terminar esse bloco das conjunções. Concessão, como o nome próprio diz, dá a ideia de uma concessão. Você concede alguma coisa. Então, também eu tenho... Aún que... Se bem, há um quando, há um mais gerúndio, mas não, pese a que, a pesar de que, por mais que. Por exemplo. Por mais que eu estude, não consigo passar na prova. Por mais que eu estude, não consigo passar na prova. Apesar de que estude muito, não consigo passar na prova. Apesar de que eu estude muito, não consigo passar na prova. Mesmo que estudando, repare que quando você usa o aún, o verbo tem que estar no gerúndio. Aún quando duermo, não penso em ti. Mesmo quando eu durmo, não penso em você. Então, são expressões que demonstram concessão. Portanto, são conjunções concessivas. Ou em espanhol, concessión. Como é que está o nosso tempo aí? Muito bem? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Por quê? Vamos, então, falar das causas. Eu vou, então, parar aqui. Você que gostou da aula, dê a sua curtida. Você que tem um amigo que também está estudando espanhol para a prova do DELI. Compartilhe com ele. Não seja egoísta. Porque aqui é um conhecimento democrático. Você deve compartilhar com outras pessoas. O objetivo do canal é ensinar gratuitamente você que está se preparando para o vestibular. Você que vai fazer a prova de concurso. Você que vai fazer a prova do DELI. E se você quiser e puder, se inscreva também lá no canal. Para se inscrever é muito fácil. Você coloca lá Franklin Lobato ou Franklin Prado no YouTube. Vai aparecer o canal. A gente lá sorridente. Você vai lá e se inscreve. Um grande abraço e nós voltamos na próxima aula com Por que que é uma conjunção causa. Né? De causa. Eu volto daqui a pouco depois dos comerciais.